O Chile é a quarta economia da América do Sul e um parceiro comercial importante do Brasil. Somos o terceiro maior fornecedor do país vizinho. No ano passado, as trocas comerciais somaram 12 bilhões e meio de dólares. Olhos brutos de petróleo, carne bovina, automóveis e derivados de soja são os principais produtos exportados. Além de um acordo de livre comércio entre os dois países, os produtos brasileiros exportados também contam com tarifas zeradas por causa do acordo do Chile com o Mercosul. Um comércio equilibrado, ainda um pouco diversificado. E nós estamos trabalhando exatamente com uma série de acordos para diversificar na área agrícola, na área de produtos de defesa e outras áreas para ampliar. É sempre bom um comércio mais diversificado. O Brasil é o principal destino de investimento do Chile no mundo. Já foram mais de 30 bilhões de dólares aplicados no país. As empresas chilenas atuam em diversas áreas, como papel e celulose, varejo e energia. Já o Brasil investe mais de 4 bilhões e meio de dólares no país vizinho. Em setores como energia, serviços financeiros, alimentos, mineração, siderurgia, construção e fármacos. E as duas nações têm interesse em ampliar essa relação. O Brasil é o maior investidor dentro do Chile. Há um fluxo importante de turistas, não só do Brasil para o Chile, mas do Chile para o Brasil. O Chile é o terceiro país que mais encaminha turistas aqui para o Brasil. Então, é realmente um parceiro importante a ponto de, dessa comitiva, levar mais de 200 empresários. Então, não só o presidente Lula, obviamente, está indo, mas todo um conjunto de empresários que vão buscar oportunidades de incrementar essa relação que já vem se desenvolvendo há várias décadas. As relações diplomáticas entre Brasil e Chile começaram em 1836. Já são 188 anos, marcados por laços de amizade e ampliação de acordos nos mais variados temas. Apesar de não compartilharem fronteiras e terem extensão territorial e tamanho da população tão diferentes, os dois países têm muitas similaridades. E agora, brasileiros e chilenos dão início a uma nova etapa da relação, expandindo a agenda para além dos setores econômicos e comerciais. Ciência e tecnologia, defesa da democracia e direitos humanos, inovação, educação e saúde estão entre os interesses de cooperação. Além disso, Chile e Brasil concordam em temas como a retomada da integração da América do Sul, o fortalecimento da democracia e dos direitos humanos, o combate à pobreza e à desigualdade e o enfrentamento da mudança do clima. Os dois países também compartilham posições parecidas sobre crises de paz e segurança em outras regiões. Nesta visita do presidente Lula ao Chile, devem ser assinados 17 acordos e tratativas. Entre eles estão medidas para facilitar o fluxo de turistas, com trocas de informações, treinamento e assistência técnica. O reconhecimento recíproco da carteira de habilitação entre os dois países. Memorando de entendimento sobre certificação de orgânicos, certificação eletrônica para o comércio de produtos de origem animal e de vinhos e bebidas. Corredor bio-oceânico, medida para garantir serviços fronteiriços e logísticos ágeis e modernos. O corredor bio-oceânico vai ligar o centro-oeste do Brasil aos portos do Chile. Tem ainda acordos sobre cooperação em segurança cibernética, governo digital, extradição, ciência e tecnologia, cooperação espacial, saúde e direitos humanos. O importante aqui é que é uma lista que mostra essa diversificação da agenda bilateral com o Chile. Obrigado. Obrigado. Obrigado.